Chegamos no estádio, batemos sem pedó O PV fica pequeno, se soltar do popó Chegamos no estádio, batemos sem pedó O PV fica pequeno, se soltar do popó A dona Norte é que o meu povo popó Que quer gastar a rede, derrubar o mundo Aê Chico DJ, tá mais famoso do que o escândalo da Petrobras Meu Deus Ei compadre, se liga aqui, eu vou dizer Os bairros da Zona Norte, que massa cru lá do B Ei compadre, se liga aqui, eu vou dizer Os bairros da Zona Norte, que massa cru lá do B Décimo quarto, o núcleo que chegou pra invadir É a Tupi do Metró, e a Tupi do Picuí O núcleo 69, representa o poder Chegou os revoltados, a Calca e a VAB Vingésimo terceiro, é a maior do lado A Chegou os Bad Boys, é a Tupi do PK Vingésimo segundo, é o Band dos Guerreiros Chegou a Colônia, foi a ver os grafiteiros Aqui na Zona Norte, não tem vez pra Urupu Chegou o oitavo núcleo, a Tupi do Pirambu Décimo segundo núcleo, pode crer, eu só lamento Chegou a Marechal e a LV do Centro Décimo núcleo, é o seu maior problema É a Tupi do Potira, e a Tupi da Jurema E o terceiro núcleo, pode crer destruição Chegou o Monte Castelo, o bonde do furacão Vingésimo primeiro, chegou de bomba caseira O terminal é nosso, Tupi do Antônio Bezerra Trigésimo primeiro, chegou para invadir As portas se abriram com o Planalto Psy Trigésimo sétimo, fortalece a Zona Norte Chegou o pesadelo, é a Tupi do Henrique Jorge Décimo quinto, o núcleo de Hockey Club é boladão Quem manda aqui é nóis, pode crer, só tem leão Núcleo 44, eu vou dizer para vocês Eu sou ela do Arthur, do João 23 O conjunto São Francisco, é o vigésimo quinto Aqui quem manda é nóis, tá ligado que eu não minto Núcleo 57, boa da Ceará, gay no bolso Quem comanda o baile é a Tupi do Rodolfo Vingésimo núcleo, pode crer, só terrorista Chegou o Riachi, a Tupi da Belazista Quartagésimo oitavo, também causa problema A nova geração, do Fido Jardiracema Bonde do quinto núcleo, que chega comandando É o reino encantado, e o Panamericano Terror do Manamano, pode ter o bonde da Soco Também é o quinto núcleo, Barquelandia e o Papoco União do nono núcleo, o terror do lado ar Pra dentro de a Malvina, Vila Velha e o Polar Nono núcleo aqui é nóis, esse bonde fortalece É a Tupi do QC, Mangueira ou Cidade Oeste E o vigésimo sexto é estilo Bagdá Jacareca, Angai e Ironte, fortalece o lado ar Ei, compadre, se liga que eu vou dizer Os bairros da Zona Norte que massacram o lado B